Carlos, Carlos Jorge O acidente na noite deste domingo 22 de janeiro, por volta das 19 horas e 30 minutos, deixou ferido um homem que conduzia um veículo Corsa pela rodovia que liga Santa Clara ao centro da cidade. Chegando próximo ao trevo das praias, em frente a uma igreja evangélica, o motorista do Corsa perdeu o controle, bateu em um veículo Ford Car que estava estacionado em frente à igreja e tombou no meio da rodovia. Vejam as imagens. O resgate municipal foi acionado juntamente com a unidade do corpo de bombeiros. Fizeram os primeiros procedimentos na vítima, fizeram socorro e encaminharam o rapaz, que estava sozinho no veículo, para o Hospital Manuel Carola, em Ponto de Cacimbas. O motorista, segundo populares, é morador da região central de São Francisco de Itabapuana e pelos ferimentos não corre risco de vida. O veículo foi desvirado, retirado da rodovia e colocado às margens da rodovia, liberando assim o trânsito de veículos, que ficou intenso no local devido ao acidente. Blog do Carlos Jorge, Jornalismo Verdade, 24 horas com você. A�o e Jornalismo Verdade.